Sete, seis, cinco. Olá, boa noite a todas as colegas, a todas as pessoas que estão nos assistindo. A Comissão da Mulher Advogada faz esse evento e tem a honra e o prazer de trazer aqui com a gente a Renata Malheiros Henrique. Ela é coordenadora nacional de empreendedorismo feminino do SEBRAE e cofundadora do Aluna Mentoria. Ela é maravilhosa, acostumada a dar cursos, a falar sobre mentoria, a guiar as mulheres. Ela tem mestrado em desenvolvimento pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Então, a gente vai ouvir a Renata hoje. E ela vai poder tratar um pouco de mentoria, de liderança feminina, de tudo que a gente precisa saber para se desenvolver ainda mais e para crescer na profissão com saúde mental e com inteligência. A Renata é super craque, a Renata é super querida, eu sou super fã dela. e sempre que ela faz essas palestras, eu participo, acompanho. E ela é maravilhosa, vocês vão poder testemunhar isso. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para a Renata. E só um pouquinho antes disso, eu vou dizer que a nossa querida vice-presidente, a doutora Joana Mello, está aqui com a gente também. e daqui a pouco mais pessoas da comissão vão estar aqui com a gente, presente. E eu vou precisar me retirar antes de terminar, mas a doutora Joana vai fazer o encerramento com vocês. Então, é uma honra, um prazer enorme que vocês estejam nos assistindo. E vamos seguir aqui, vou passar a palavra para a Renata. Muito obrigada, Nidete, muito obrigada, doutora Joana, a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Júlio, pelos elogios. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje. E vamos conversar sobre um assunto que eu adoro, que é mulheres e lideranças, e hoje, né, mulheres e lideranças no mundo jurídico. Na verdade, nós vamos fazer duas conversas, né, essa vai ser a primeira de duas conversas. Sobre hoje, a gente vai falar sobre as crenças, as questões culturais que envolvem toda a parte de como é ser uma mulher e como é ser um homem no mercado de trabalho. Vamos falar sobre as competências socioemocionais, as competências técnicas. E na nossa segunda palestra, mais pra frente, né, são previstas duas, aí vai vir a minha querida colega e sócia fundadora do Aluminamento de Polaria, que é o projeto que nós duas fundamos, está lá no Xizinho, e a gente vai falar um pouco mais sobre mentoria. Então, são dois encontros, vou te dar o contapé inicial e depois a Larissa vai recebê-los pra fechar essa reflexão. Gostaria de pedir para o nosso colega Rafael, não é isso, Rafael? Se você puder colocar o vídeo pra gente, o vídeo não, desculpa, a apresentação do vídeo. Não sei se a doutora Joana quer dar uma palavrinha também, um boa noite antes, enquanto a gente vai subindo a apresentação. Só uma boa noite mesmo e desejar que a noite de hoje seja enriquecedora, eu tenho certeza que será, né, até pela capacidade, o conhecimento que a doutora Renata Malíros tem. Eu acho que vai ser uma noite maravilhosa. Eu devolvo aí a palavra e que continuemos com o nosso evento. Muito bem, vamos lá. Obrigada, Rafael. Pessoal, vocês estão vendo a tela, eu não estou conseguindo ver vocês, né, porque está no YouTube, então, está tudo certo aí, para mim aparece aqui, né, então vamos lá. Está aparecendo. O que eu queria pedir para vocês? Tá, né, legal. O chat está ativado também, Rafael? Porque eu vou pedir para algumas pessoas, se possível, irem escrevendo também nos comentários. As palestras online são boas, mas a gente fica querendo interagir um pouquinho mais. Bom, vamos lá, pode passar. Vamos falar um pouquinho de quem somos nós, né, então eu queria saber quem são vocês e por que vocês estão aqui hoje. Se possível, se o chat já estiver ativado, escreve para mim nos comentários nos comentários, se vocês já são advogadas, se nós, de repente, temos estudantes de direito também, que estão aqui entrando, enfim. Quem são as pessoas que estão aqui conosco hoje? Enquanto vocês vão escrevendo, vão contando, eu vou me apresentar. Vamos lá, Rafa. Pode passar. Ah, mas antes de me apresentar, eu gostaria de fazer alguns alertas. Desculpa, desculpa, uma menos. O que vai acontecer na nossa conversa de hoje? Primeiro, lembranças da nossa... Eu já aviso logo que a gente vai falar sobre... Também falar sobre coisas que vão gerar algum desconforto cultural. porque são crenças que são na infância, são coisas que são as pessoas que a gente mais ama. E a gente vai ter um maior entendimento dos vieses inconscientes dos nossos. Mas eu acho que é uma reflexão que podem incomodar, mas valem a pena. E agora sim, vou... Rafael. Eu sou do Padrilha, na Junina, nada pela Turma da Mônica, pela Maurício de Souza. E depois eu vou colocar essa foto aí, porque ela tem alguma coisa a ver comigo do futuro, com a Renata do futuro. Eu sou de... Nasci aqui em Brasília, nasci de criada. E vamos lá. Essa eu sou ainda bem pequenininha, no colo do pai. E dois adjetivos que sempre falaram em mim, eu era muito bravinha e mandona. Eu... Isso, minha fala está sendo... Um pouquinho... Porque eu esqueci. Ah, voltou. Bravinha e mandona sempre foram adjetivos que falavam pra mim. Depois eu descobri que são muito vinculados à liderança. Claro que as pessoas realmente podem ser bravas e mandonas e isso não é legal. mas a gente já conversou sobre a percepção das características desses... Quando esses comportamentos são numa mulher ou num homem. Vamos lá. Próximo, Rafael. Essa sou eu. Provavelmente chateada porque as férias estavam acabando, né? na Bahia, na Bahia, que era o lugar que a gente sempre veraneava, a gente gostava bastante. Ainda bravinha. Próximo. De Brasília. Esse foi o dia da... Que a gente descobriu que tinha passado no vestibular, né? Então, ainda se fazia isso, né? Se pintar e tal, com os calores. Eu pensei muito em fazer direito também, em medicina. Mas... Eu acabei fazendo relações internacionais. Eu gostaria também de perguntar pra vocês que estão aqui que fizeram direito ou que são vocês a fazer direito. Eu pensava como direito uma profissão interessante pra buscar realmente o senso de justiça, né? Então... E isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Porque quando a gente coloca as questões de gênero no centro do debate, isso tem tudo a ver com justiça social. Porque as mulheres são 52% da população brasileira, 50% da população mundial, né? Então, não sei vocês, mas se essa... Essa busca por justiça, né? Essa coisa filosófica mesmo que o direito tem tá por aí. Acho que faz sentido a conversa. de hoje. Vamos lá, próxima. Olá. Gente, a minha... Eu vou... Bom, voltando. Eu fui fazer mestrado em estudo sobre desenvolvimento na Universidade de Cambridge no Reino Unido. Essa aqui sou eu na Universidade de Cambridge que foi um bem e eu tive a oportunidade de refletir sobre o direito internacional de certeza. Próximo. Depois eu fui fazer um curso especializações sobre mulheres e liderança com um grupo de mulheres no Brasil e nós fizemos... Foi aí também que eu comecei a, de fato, trabalhar mais fortemente com as questões de gênero. Não sei se... Deixa eu ver aqui se... Falhando muito, gente. Desculpa. Deixa eu ter uma pausinha aqui pra ver se tem alguma coisa que eu posso fazer só um momento. vou mudar aqui de rede. de rede. Sim. E aí 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 Obrigado. Gente, voltei. Será que melhorou? Eu mudei de rede. Sim, está melhor. Estou te ouvindo bem agora. Antes estava cortando muito, Renata. Gente, voltamos. Espero que agora... Estou vendo aqui as mensagens no chat. Bom, então eu vou fazer um resumo. Sou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Tenho mestrado em Estudos sobre Desenvolvimento na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Depois fui estudar Mulheres e... E essa foto que está aí agora é a foto do meu trabalho no SEBRAE. Eu sou coordenadora dos projetos de empreendedorismo feminino. No SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas. Na foto da esquerda é um grupo de empreendedoras no SEBRAE Amapá. E na foto da direita temos aí com várias lideranças importantes no nosso país, como a doutora Luísa Trajano. E também as fundadoras do SEIMIN, né? Enfim, são pessoas que eu admiro bastante. Então, a doutora Janete Vaz e a doutora Sandra. Essa também é parte do meu trabalho, estimular o empreendedorismo entre as mulheres. Próximo, Rafa. Ah, que bom. Estou vendo aqui que o Amir Soares falou que está melhor. Juliana também falou que está melhor. Valeu, pessoal. A gente vai conseguir ter esse bate-papo hoje. Bom, em 2020, Larissa Uchizima e eu, Larissa é a professora da próxima aula, nós fundamos a Aluna Mentoria, que é justamente um projeto voluntário para trabalhar mentoria para alunas de graduação, sobretudo alunas que são primeira geração da família na faculdade, alunas negras, alunas cientistas. E o projeto tem sido incrível, mas eu tenho certeza que a Larissa mais é na aula, que ela vai se aprofundar mais com o tema de mentoria. Vamos lá. Próximo. E, como eu tinha mostrado a foto no começo, eu com a Turma da Mônica mostro essa no final, que é a revistinha da Turma da Mônica num projeto Sebrae, ONU Mulheres e Maurício de Souza Produções. Então, todos os meses, a partir de março desse ano, nas bancas nós temos uma historinha que estimula as meninas e os meninos também a trabalhar com o empreendedorismo. Então, a primeira área é estimular as meninas e os meninos mais iguais e as mulheres. Então, aquela Renatinha, ela, né, dos seus... ...5 anos e mais sobre mulheres lideranças. Vamos tentar mais um pouquinho, senão eu vou mudar para o meu 4G, Rafa. Será que eu faço isso? Vou fazer. Eu acho que é melhor, Renata, porque está cortando muito. E agora vocês conseguem me ouvir? Agora eu estou te ouvindo. Gente, a que ponto chegamos, né? Estou em Brasília, não está chovendo, não tem mais ninguém aqui conectado. Exatamente. Vão me avisando, tá, pessoal? A gente vai conseguir. Podem me avisar no chat também se ficar falhando de novo ou se estiver bem. Perfeito. Vamos lá. Então, vamos começar com a pergunta mais importante de todas. Eu estou vendo que entre os nossos ouvintes aqui de hoje nós temos homens e mulheres. E a pergunta é, afinal, tem diferença entre homens e mulheres quando querem ser líderes? Não é difícil para todos? Eu posso fazer a mesma pergunta. Tem diferença entre ser mulher advogada e homem advogado? Não é difícil para todo mundo? Por que a gente está falando sobre isso? Não é nada fácil para os homens também, não. Isso aí é mimimi. Isso aí é preconceito ao contrário. São as coisas que a gente escuta muito, né? E a resposta é, olha, é difícil para todo mundo, sim. Mas para as mulheres é mais difícil. E os motivos são culturais. Até 1962 existiam motivos legais, né? Já que a gente está falando aqui no mundo jurídico. Só com o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, que os homens... Existia uma lei que os maridos podiam impedir as mulheres de trabalhar fora de casa se assim desejassem. Então, você pode imaginar, né? Como era a vida para essas mulheres se elas quisessem ser líderes em algum aspecto empresarial, por exemplo, ou profissional de uma maneira geral. Salvo engano, em 77 que saímos a lei do divórcio, né? Então, até então, as mulheres, e os homens também, mas aí a gente sabe que impacta muito mais as mulheres, não podiam, por exemplo, sair de um casamento complicado, muitas vezes abusivo. Então, se na legislação a coisa já é nova, e eu não vou entrar nisso aqui, mas esse é um ótimo assunto para manga, né? Falar sobre a legislação e os direitos das mulheres, imagina na parte cultural, não é mesmo? Então, vamos ver como que essa questão cultural impacta. Próximo, Rafa. Como eu falei, é difícil para todos, mas as mulheres têm barreiras invisíveis e adicionais. Elas são culturais, e são justamente essas barreiras que a gente vai falar hoje. Próximo, Rafa. Que barreiras são essas? São crenças limitantes, vieses inconscientes, padrões de comportamentos, que são passados de geração em geração e são baseados em estereótipos. Qual que é o problema? A gente geralmente escuta isso quando a gente é criança, né? Então, as crenças das meninas que colocam na nossa cabeça é, mas isso não é coisa de mulher, isso não é profissão de menina, mas isso não é jeito de menina falar. Os homens também têm suas crenças limitantes, né? Os meninos também recebem. E essas crenças limitantes geralmente são vinculadas a não mostrar sentimento, né? Aquela coisa de homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento. E isso é bem ruim, né? Quando você torna um adulto, imagina, você não pode demonstrar sentimento e você menina, peraí, como assim você não pode ser presidente de uma instituição ou ser líder, né? Como é que é isso? Então, essas questões todas culturais que são passadas pelos nossos pais, mães, professores primários, enfim, não são por mal, né? Essas pessoas simplesmente estão reproduzindo as questões culturais que foram ensinadas, mas elas, de fato, entram na nossa cabeça e influenciam muito o nosso comportamento e as nossas decisões quando adultos. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Próximo, Rafa. Como é que acontece a socialização dos meninos e das meninas? Geralmente é diferente mesmo. E isso influencia nas decisões. Por isso que a gente deve buscar, ao máximo, oferecer estímulos para as meninas e para os meninos de uma forma mais igualitária. Vamos fazer um exercício aqui. Vocês se lembram a última vez que vocês entraram numa loja de brinquedos para comprar um brinquedo para uma criança? Provavelmente a pessoa que recebeu vocês fez duas perguntas. Vocês se lembram que perguntas foram essas? Me respondam aqui no chat, gente, para eu achar que eu não estou falando sozinha, já que também não tem um vídeo. Provavelmente essa pessoa que te recebeu fez duas perguntas. A primeira foi, é para menino ou menina, certo? E qual é a idade da criança? Se for menina, provavelmente a pessoa que te recebeu falou assim, vem cá, por favor, me siga. E foi para um lado da loja que tem... Que tipo de brinquedos para as meninas desse lado da loja? Geralmente, bonecas, panelinhas, vassourinhas, coisas para cada. O que a gente está ensinando para essas crianças? Ensinando a cuidar, ensinando a ser limpa, a ser cuidadosa, a nutrir, a acolher. Excelente! É muito importante ensinar isso para a criança. O problema é ensinar isso só para a menina, porque eu preciso de homens adultos que consigam também fazer isso. E se a gente fala que o brinquedo é para menino? Aqui, a Ana Cândida, já vi aqui ela colocando exatamente, para menino ou para menina. E se a gente fala que o brinquedo é para menino? Então, você vai para um lado da loja. Que tipo de brinquedos tem nesse lado da loja? Carrinho, jogos de tabuleiro, jogos de aventura, proatividade e tal. O que eu estou ensinando para essa criança? Raciocínio lógico, se jogar na vida, coragem, enfim. Excelente! O problema é ensinar isso só para os meninos. Eu preciso de mulheres adultas que também tenham essas características. Então, a partir daí, você já vai vendo a construção e como que isso vai influenciando o nosso comportamento quanto adultas. E um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, pessoal, é o poder do exemplo. Nós, crianças, só sonhamos em ser aquilo que a gente vê gente como a gente sendo. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui eu, Renatinha, ou então a Ana Cândida, Ana Candidinha, enfim, a Eriquinha, a Julianinha. Se a gente não vê mulheres astronautas, mulheres engenheiras, mulheres motoristas de caminhão, isso não é para a gente, certo? Mesma coisa, o Almirzinho, por exemplo, ou o Joãozinho, ou o, enfim, Pedrinho, se ele não vê homens bailarinos ou homens professores primários, isso não é para eles. Então, essa questão de ver o exemplo, dar visibilidade para os exemplos é super importante. Próximo. Agora, pessoal, eu vou pedir para o Rafa passar esse vídeo do BID para a gente, que é um vídeo bem rapidinho de uns dois minutinhos, que é justamente sobre a importância do exemplo. Vocês que são advogados, vocês tiveram alguém na vida de vocês que foi uma inspiração, que vocês se inspiraram na hora de sonhar em ser advogado? Vai pensando nisso, me conta depois no chat. Vamos ver o vídeo. Me chamo Carlota Camila. Sou de Venezuela e tenho sete anos. Eu sou brasileira. Sou da República Dominicana. Nascida em México. Eu não quero ser maestra e maquizadora. Me gostaria de ser mamã. modelo, youtuber e veterinária. Bailarina. Querés jogar um jogo? Bom, que jogo? Imagínate uma história sobre esta mulher. Tem um monito. Se chama... Amorillo. Se ve amable. Para mim, trabalha em uma alegria. É peluquera. Tem a cara de trabalhar de maestra. Tem a cara de trabalhar de maestra. Doctora, sim. Tem um novio. Me parece que tem família, porque eu vejo feliz. Ele gosta de jogar a pelota com seu neto. Ela diz que é igual a nossa diretora do colégio. É que tem rulos, como ela. Agora me contas quem era? Por favor. Eu te vou dar para ler uma frase que diz que faz em sério essa mulher, tá? Mabel foi a primeira ingênira-mujer em trabalhar em uma represa hidroeléctrica chamada Salto Grande. Ah, então, a minha doutora ajuda com a LTCDH. Quando Blanca estudou para ser ingênira, eram muito poucas as mulheres que seguiam essa carreira. Luisa trabalha para levar a electricidade ao povo indígenas em Colômbia. Não me imagine que era isso. Sim, eu fiquei impressionada. Não pensei que ela ia ajudar com a electricidade. Os cientificos, o que eu sei é que... A maioria são homens. Mas a mim parece que deveriam haver mais mulheres. Porque todas as mulheres têm o direito de fazer o mesmo que os homens. Todos podem fazer o mesmo. Se querem, se a alguém não gostar, que não vai dar. Capaz que de grande possa ser ingênira. A mim também me gostaria de ser ingênira. Capaz que sim, porque eu sei todo sobre números. Como sei contar para até 30 reais. Até o menos. Até o menos. Até o menos. Até o menos. Tenta. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 That's sad Legenda Adriana Zanotto 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 Que é um videozinho E 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 para finalizar E um videozinho 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 E um videozinho